E nesta noite, Senhor, iremos celebrar-nos, alegrar, jubilando a Ti na certeza que o Senhor é o que tem feito. E todos os que estão aqui, Senhor, comigo neste evento, tem o único propósito de lembrar que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que a criou, o João e a Tayla. O Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a Tayla. Agora eu chamo Talita, a princesa da festa. A joia já traz a alusão de amadurecimento. De crescimento. O que outrora era apenas uma criança, hoje nós temos uma linda jovem. Quero cumprimentar a todos uma boa noite, Pai do Senhor. Primeiramente agradecer a Deus por esse momento, né? Porque se aqui nós chegou, porque o Senhor tem nos sustentado. Ele deu uma filha linda, parabéns pelo seu dia. Aproveite ele, porque se hoje nós estamos aqui, porque o Senhor permitiu ele pra você. Tá bom? Deus abençoe. Bom, eu falo que a Talita é uma criança que é muito privilegiada, né? Porque é um privilégio muito grande ter eu como mãe. Então eu agradeço a Deus pela minha vida. Brincadeiras à parte. A Talita, eu falo que ela é meu grude. Eu vou pra cama, ela vai atrás. Eu vou pra sala, ela vai atrás. Onde eu vou, ela vai atrás. Tem a cara do pai dela, mas tem o meu gênio. Não é pra eles que eu venho falar, é pra você. Focam nos olhos. Eu amo você, princesa de mamãe, tchulapa. Imaginem que o tempo passasse tão rápido assim Eu olho pra você e vejo uma parte de mim Um sonho de menina gerado dentro do meu coração É você Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Você é linda demais Efeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não diria jamais Será que vai agarrar mesmo? Será que vai agarrar mesmo? Será que vai agarrar mesmo? Gente, agora que a gente, nós estamos vendo É o pai colocando o sapato Na princesa O príncipe colocando o sapato na princesa Eu já parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei lá E pra você chorar Despeis e não me perdi a ser Seus olhos me lindam E assim, nós estamos vendo E assim, nós estamos vendo Amém. Amém. Amém.